Ele espalhou a ração Não, acho que é o dali da praça Oxê Colocou mais aí, tá bom? Pessoal, muitas das vezes, muita gente comenta aqui nos comentários Falando que a gente não coloca água para os cachorros Que a gente só dá ração, que a gente não leva água Pois então, gente, deixa eu explicar pra vocês Só não coloco água porque muitas lojas, muitos lugares Praticamente quase todas colocam água e ração na porta Muitas vezes eles não comem a ração da loja Mas eles bebem a água Em cada lugar que a gente vai, um cantinho tem um potinho de água ali Um potinho Um potinho com água Essa daqui tem, ó Aqui, ó, gente, ó Coisinha de água Em frente à loja Pessoal, pra quem quiser estar nos ajudando e contribuindo com o nosso trabalho O número da conta bancária vai estar aqui embaixo Na descrição E o link da vaquinha também vai estar aqui embaixo E pra quem quiser ver os nossos resgates É só ir lá na playlist de resgates Tchau, tchau, tchau